Chagas, nós estamos chegando neste momento aqui na casa do Alessandro, que fica na Rua Lopesine Rodrigues, no bairro Jardim Primavera. O Alessandro é aquele bebê de um ano e um mês que acabou sofrendo graves queimaduras após derrubar sobre ele uma água fervente. O Cidade Alerta inclusive mostrou, já contou a história dele, só para você relembrar. O Alessandro acabou se apoiando no fogão onde havia uma panela que estava cozinhando uns ovos e essa panela acabou virando e essa água fervente derrubou sobre ele, sobre o corpo dele, causando graves queimaduras. Ele foi transferido, foi atendido aqui em Sorriso, depois disso foi transferido para a unidade de tratamento de queimados em Cuiabá, onde permaneceu internado por cerca de 17 dias. E a notícia boa, Chagas, é que o Alessandro já está em casa, já está aqui com a família dele e a gente vai conversar com a família agora, né, para mostrar um pouco aí de como está sendo a recuperação do Alessandro. Olá! Olá! Oi! 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 Alessandro já está aqui na sala esperando a gente do Cidade Alerta, está aqui brincando com a mãe dele, com a bisavó e está falando aqui, ó. O que que foi? Tudo bem com você? Beleza? E viu o gosto de falar? Beleza, amor! Viu, gente? Ele já está bem, graças a Deus, né? Vocês viram as imagens dele aí, que ele ficou bastante ferido e agora ele está se recuperando aí, né, Dona Maria? Dona Maria é a bisavó do Alessandro, né, e sofreu esse drama aí que foi bastante difícil para a família, né? Não é fácil, não é fácil. Para mim, ó, desse tipo aqui, eu já sofri muito com filho, com marido, com irmão, mas esse peito meu, parece que ele, não sei quando é que ele vai estar lá, só Deus que sabe, porque tudo dói na gente. Devo promessa mais do que dinheiro, ó, fiz tanto com ele e Deus me ouviu. Do jeito que eu pedi para ele, ele trouxe meu bisneto para casa em paz, com saúde. Então, eu me sinto feliz mesmo assim, que estou vendo ele aqui, ó, graças a Deus, brincando. Eu tenho dó, quando eu olho nesses machucados, dói meu corpo inteiro. Aí não tem jeito para não chegar lá quando eu olho. O que acontece é que agora o Alessandro, depois dele passar por esse tratamento todo lá em Cuiabá, né, agora em casa também tem o acompanhamento. Ele não pode ficar no sereno, ele também não pode tomar sol, porque a pele dele está bastante sensível, né? E aí tem os cuidados aí com essa pele sensível, tem que passar medicamento, tem que passar pomada, né? E a família aqui está toda empenhada na recuperação dele. Ele está aqui, ó, feliz da vida, brincando com a irmã. Ele tem mais dois irmãos, né, Cicera? São quatro ao todo. Todo mundo mora aqui, junto, reunido aqui nessa casa. E está todo mundo muito feliz aí com a recuperação do Alessandro. E aí E aí E aí Amém.